Renan Fiorini está tendo um grande pesadelo. Seu tão sonhado lago parece estar com os dias contados. Esse fiscal mandou lacrar e aterrar o lago. Fique agora com o desenrolar desse grande pesadelo. Mas não precisa aterrar, porque depois não impede a atualização e tem que abrir tudo de novo. Então, mas o certo é você contratar um engenheiro e um engenheiro vim aqui para fazer certinho o lago. Porque assim, olhando daqui está bonitinho, mas tem os riscos, né? Só o engenheiro pode liberar. Tipo, o engenheiro tem que ser ambiental, essas coisas? Tem que ser ambiental. O negócio de meio ambiente é complicado, né? Eu vou falar para você, você já correu um risco de você ser mutado. Você abriu um poço assim. Mas pior que as nossas intenções de pé são sempre as boas, né? É, mas... Ah, não sei. Família, um pavinho, um molecada pescar aí. É que na verdade eu vou falar... Tipo, a gente fez aqui mais na pressa, a gente ficar pronto logo e nem foi atrás dessas coisas. Eu sei que o poço, a documentação tem, porque o cara faz o poço. Já fala, ó, vamos pedir a autorização antes mesmo de construir. Mas o lago, como nós foi fazendo com empresa de amigo, vai cavando, vai fazendo. Mas não é, ô Edson, o que que acontece? Muitas pessoas vão lá no Instituto e falam que vai abrir para a família, mas a finalidade é para vender peixe. Não que você está falando que você não vai vender peixe. Sim, sim. Mas eu posso aqui fazer uma autorização de liberar o lago para você virar as costas e você começar a vender peixe, entendeu? Entendi. Ah, não, mas não vai vender, mas o negócio que você falou, você tem que ter um engenheiro é o certo mesmo. Mas vamos fazer o seguinte, você aterra esse lago e começa do zero. Não, 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 não estou bom. Não estou desrespeitando o seu Deus do livro, mas... Rapaz, já gastamos 15 mil aqui só de terraplanagem. Eu sei que também que vocês não estão entendendo, que eu sabia disso, né? Que eu sabia do negócio certo, né? Mas é bom, eu não sabia disso também. Mas vai aterrar não tem como, não tem uma máquina aqui agora. Mas a terra que vocês tiraram daqui, vocês colocaram, olha. Não, é daqui mesmo, aqui, ó. Fiz uma pirra, né? Não, tipo, precisou, na verdade, tirou a terra daqui e colocou lá, parece que eu tenho, né, em Índia, tá vendo? Então, tipo, na verdade, não tem que tirar a terra. Mas você vai ter que contratar a terra, então, para aterrar isso daí, meu. Não, é mesmo. Não. Contratar as máquinas, puxar as máquinas, ser a terra, depois chama o engenheiro. Mas dá uns dias para nós fazer, tipo, quiser, lacrar, tudo. Eu posso fazer o seguinte, você acha que em 10 dias você consegue resolver isso daí? Ah, 10 dias, eu não sei, hein? Eu nem sei como funciona, tipo, se fazer protocolar... Eu quero perguntar, qual que é o prazo que você acha que fica pronto isso daí? Ah, eu vou pedir... Pra mim voltar aqui, tá pronto isso aí. Um mês, eu vou lacrar, eu vou lacrar só e te dou um mês para você regularizar isso daí. Aí depois eu chamo o seu para pescar aqui, comer um peixinho com nós. Beleza. Né, pai? Não vou? Quer que é o negócio? Não, beleza, fazer o seu trabalho. É, porque daí já vê o engenheiro aqui, já vê se tá certo ou não tá, né? Quando eu voltar aqui tem que tá tudo regularizado, porque senão daí a gente vai ter que vir com as máquinas da prefeitura e aterrar mesmo. Ah, tá bom. Tá? Daí não tem escolha. Tá. Primeiro é só uma fiscalização, então. É, no ato aqui a gente vem com as máquinas aqui, aterra tudo. Tá bom, não, beleza. Se não tiver a documentação tudo, certo? Protocolar, tudo juntinho. Ah, tá bom, tá bom fazer o que... Vai lacrar só o lago ou o poço, mim? Eu vou lacrar tudo. Tá. O poço e o lago. Ah, tá tudo aqui, né? Pode ficar à vontade, viu? Tá bom. É daí, vai dar uma mão pra ele aí, pai. Fica à vontade aí, viu? É, tio. Olha lá, tio. Não, plantar a grama pode plantar, né? Isso. Pode plantar, mas você vai perder dinheiro se eu chegar aqui não tiver documentação. Não, beleza. Ih, tio. Agora sim. É, não, o negócio é assim mesmo. Tipo, acho que a maioria do pessoal aqui vai fazer essas coisas. É, tipo, na verdade ninguém não sabe, né? Porque eu também não sabia. Não, mas tá bom, né? O certo é o certo. Tem que fazer o certo, né? Não tem nada de, ai, vai burlar o sistema. Eu realmente não sabia. Não tem... Ele tá fazendo serviço dele, né? Mas esse cara, parece que eu conheço ele, né? De onde? Sei lá. É, o cara tá, tá, estão, já sebrando tudo aí. Começou de lá do poço, ó. Não tem muito o que fazer, né? É, a documentação do, 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 do poço eu sei que isso aí tinha que ter, isso aí, né? Já, 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 o pessoal do, que fez o poço já, já disponibiliza. A gente paga um valor a mais pra ele poder fazer isso. Mas a documentação do lago eu não sabia não, né? Mas agora ele falou, tudo tem que ter um engenheiro, né? Tudo tem que ter um, tipo, é uma construção, né? Tudo tem que ter um... Então, agora encheu 20 milímetros? Ah, pai, o negócio aí já tava até enchendo. Nossa, pai, era só colocar o produto, hein? Agora vai encher, ó. Mas tá bom, não, vamos regularizar tudo, não deixar de terminar o serviço ali, né? Também não é culpa dele, né? Só tá fazendo o que é pedido pra ele também. Não vou ficar pedindo, ah, não faz isso, não faz isso. É igual quando eu trabalho no bombeiro. Tem que obedecer a lei e pronto, né? Não tem dessa. É, tá fazendo o serviço dele só, né? Mas tudo tem bucacia, né, velho? Tá bem que agora ele deixou, pelo menos, pai, regularizar mesmo, se ele já... Vem com o trator e tudo. Deu de serviço que eu fiz, eu perdi. De qual? O da grama? Da grama. Então tá ficando bom, hein, tio? Mas tá bom, faz parte. Agora terminou mesmo de zebrar o negócio, ó. Desceu mesmo agora. Tá até plantando, ó, tio, tá tudo pura terra. Tá plantando a grama. É, pai. Vê aí, ó. Acredito. Ah, mas tá bom, faz parte. É, melhor fazer tudo certinho. Mas é bom que agora vem uma pessoa especializada igual o senhor, que daí a gente pergunta e tudo que a gente faz, tipo, a gente faz só querendo terminar. Mas daí como é que é agora o passo? Eu contrato o engenheiro, que ele vai saber fazer... Que ele sabe todos os passos do documento. Pô, nem precisava, nem sabia que engenheiro é nóis aqui, né? Desculpa, mas... Não, vamos fazendo assim, não sei o quê. Mas tá certo, é. Se eu tiver... É que nós comentamos vários erros aqui. Tipo, erros de estrutura e tudo mais. Agora a gente teve que gastar mais de dois mil reais pra poder fazer isso que o senhor tá vendo. Tá vendo que tá bem socadinho, bem seguro agora? Eu recebi lá na... Quando abriram o protocolo lá, isso daqui tava tudo... Tudo plano aqui na beirada, entendeu? Ah, tava reto ainda. É. Agora eu tô vendo que vocês mexeram aí. Isso, né? Porque... Mas igual você falou, nós não fizemos com engenheiro. Se às vezes faz com engenheiro, não precisa... Só pra fazer isso aqui que o senhor tá vendo, igual você falou que teve diferença, né? Das fotos. Aham. É... Gastou mais dois mil e poucos reais pro cara vir fazer isso aqui. Se às vezes eu tivesse contratado engenheiro, não tivesse que gastar tudo isso, né? Talvez não. Talvez você tinha economizado metade do que você gastou, tudo. Porque... Porque tem uma pessoa que já entende, né? O barato sai caro, já ouviu aquela frase? Já. Então, o barato sai caro. Mas eu vou fazer o seguinte, então, Edson. Eu lacrei aí, tá? Não pode usar nada ali dentro do lago. Nem fazer um teste pra água. Não, não vou nem mexer. Porque a gente passa fiscalizando. E eu volto daqui 30 dias, né? Isso. Que a gente firmou, né? É, quiser anotar aí, pode ir. É, eu vou anotar até aqui. 30 dias. E daqui 30 dias eu volto pra fiscalizar. Tá bom. Se tiver tudo correto, a gente libera seu lago e boa pesca pra você. Amém, nossa, obrigado. Tá bom? Tá bom, então. Beleza, obrigado. Firmado, assim? Desculpa aí qualquer coisa. Desculpa aí, tá? Não vai correr atrás dos negócios. Beleza, então. Tá bom? Valeu. Falou? Até mais. Com Deus, viu? Tchau. Bom trabalho, boa tarde. É, tem parte, né? Tem, não tem muito o que fazer, né? O cara tá fazendo o trabalho dele também. É que hoje em dia, tipo, é... É que ela trai, né? Ele falou, como instituto, não sei o que, de terra. Mas tá bom, primeiro passo, então, aí. É que na verdade, nós faz com isso tudo. Vê, senhor. Na correria. Deixa o pensão aí, viu? Deixa eu até ativo aí, pra fora. Tá, tá. O que é que tá acontecendo? É, hoje em dia, o negócio do meio ambiente é... Graças a Deus que ele não agrediu nada, agora ele perguntou se tinha árvore. Então, quem é essa pergunta? É, se tinha uma nascente, mina, árvore. Arvore, né? Tinha um anel seco, eu não sei. É, não, era anel seco aqui, então... Eu acho que não vai ter um problema. Acho que quanto a isso. Então, agora vamos contratar o dinheiro, né? É, agora fazer do jeito que ele falou. Não conhece nenhum, pai. Nem sei de dinheiro. Já vou procurar alguém que conheça alguém pra indicar, né? Vai tirar que foi preso, hein? Vai tá certo, dá pra ver que o pessoal tá trabalhando, fiscalizando também, né? Porque nós, o nosso caso aqui, vocês sabem, né? Vocês diram que é 100% coisa que a gente vai fazer pra nós, meu irmão. Estante de cá, que tem início aí, né? Não vai saber, né? Então, pra cada um é uma coisa, né? É, mas tá bom, pelo menos ele não atendeu os livros aterrais, que tá tão bonito aqui, velho. Tá nem por por encher até um pouquinho, só fazer uma represa, hein? Agora vamos atrás de tudo. Acho que por enquanto, não sei, né? Nem só tirou terra. Olha, você vê como ficou o top, hein, pai? O socamento do homem. O socorro, o socorro, o socorro. O socorro, o que é isso? Sem brincadeira, eu queria vir, sabe por quê? Pra colocar o produto. Apesar que não ia dar, né, pai? Agora tem que esperar secar, né? Aí dá pra encher, faz um teste. Não, agora não vou nem mexer, Deus o livre, cara. Tipo, hoje eu queria vir aqui, né? Não sabia que ia chover essa madrugada. Nós viemos aqui ontem, que ficou pronto, né, pai? O lago ficou socado. E agora bater mal o sapão mais uma vez pra poder falar, não, agora tá tudo certo. Jogar o produto, mas faz parte do processo, né? Faz parte, né? Não quer ter problema, fica em casa, dormindo. Então tá bom, acho que é isso, né, pai? Isso. Então parte, então. Falou, deixa eu ver a coisa. Esperar, aguardar. Tem, meu Deus, é, tá tudo. Até mais. Até mais. É, falou que a grama pode plantar, né? Vamos focar a grama. Acho que não pode mexer na parte do lago. Ah, mas ele falou que é bem, bem que ele falou mesmo, né? Tipo, é o certo mesmo, mas nós não sabemos. Tem que ter um engenheiro, tu tem que ter um engenheiro pra poder assinar. E falou assim, ó, tem um vizinho, ó, caralho, eu bem, né? Vou ter um vizinho ali embaixo, não sei se não consigo ver. Tem um vizinho ali. Vai dizer que por nossa irresponsabilidade não ter um engenheiro, estoura. Se tem um cara que anota e ele... Não, ele, ó, assinei embaixo, tá tudo certo. Ele viu que o aterro tá bom. Isso, não é isso, ele vai fazer algum teste, né? Agora ficou assim, o peso vai pra baixo, né? Não faz peso dos lados. Aí ele assina e tudo mais, isso aqui, dá uma cagada, o engenheiro que é responsável. Ah, não tá bom esse aterro, o engenheiro que vai... Nem sabia que a gente tem dinheiro pra poder fazer um lago. Então... É, tá bom. Vamos partir, vai pra Londrina de volta. E bota o cão revendido. Tchau, tio, vença, com Deus, tá? Tchau, tio, vença. Vamos embora, pai, então? Bora. E agora parando pra pensar nas perguntas que o fiscal fez, que ele perguntou se tinha alguma árvore perto e tudo mais. Graças a Deus que não tinha. E também se tivesse, eu não ia ter coragem de arrancar, porque eu sei que isso é um crime ambiental, você cortar uma árvore nativa pra poder fazer uma coisa que você quer. Dizem, não pode. A gente tem noção disso. Eu também sabia se tivesse uma mina, que ele perguntou também, né, né? Se tinha uma mina, a mina da água próxima. Se nós tivesse uma mina ali, provavelmente não ia poder fazer aquele lago, porque não dá pra tampar a mina ou até represar a mina, né? Não entendo essa parte. E esses dias eu tava procurando o negócio do poço, porque o poço, sim, a gente sabe que tem que ter documentação, né? Você faz o poço, manda fazer o poço, a documentação já vem junto, né, pra você provar, né, que você fez o poço, né, de maneira legal e tudo mais, conforme o meio ambiente pede. E eu tava procurando o negócio do poço, o uso dele, porque eu sabia que no poço você tem que especificar o uso que você vai ter do lago. Eu jamais imaginaria que tinha que ter que especificar o uso do lago. De coração mesmo, eu quero saber de vocês que estão assistindo o vídeo. Vocês sabiam disso? Ah, Renan, eu sabia que tinha que ter um engenheiro ambiental pra poder fazer o lago. Eu não sabia. Peço até perdão, peço até desculpa. E com esse erro que eu cometi, possa ensinar outras pessoas que têm vontade de fazer um lago também. E sobre o poço, eu tinha visto que, dependendo da finalidade que você vai querer do poço, você só precisa pedir autorização pra usar ele. No caso do lago, como é o uso particular, ele não vai usar muita água. E muita água é o quê? Eu não vou lembrar certinho os números, tá? Mas, ah, uso mensal ali de 300 mil litros d'água, né? É um uso pouco. Porque se você for pegar uma indústria que usa água, ah, uma indústria que faz refrigerante, uma indústria de cerveja, uma indústria sim, usa muita água, muita água mesmo. Às vezes você acha que ali o lago é muita água, mas muita água é outro tipo de uso. Não é o nosso. O nosso uso pode ser... É irrisório, se não me engano, é esse nome aí. É um uso ínfimo, não sei como é que fala, mas o poço vai ser pra esse uso, né? Pra um uso que não vai usar tanta água. Então, sobre o poço tá tranquilo. E aí a documentação tá lá com o pessoal que fez o poço. É só a gente pegar, acho que demora um pouquinho pra poder sair. Não sei, né? A gente tem que depender dos órgãos também, dos órgãos públicos. Mas do lago, mano, eu não imaginaria que tinha que ter documentação. E tudo que o fiscal falou faz sentido, porque é que a gente, como se trata de um lago, a gente imagina que não precisa de nada. Mas é uma coisa deu pra construir um prédio. Você, pra construir um prédio, tem que ter um engenheiro responsável. Ah, vou construir um prédio, o que que eu quero nem saber? A fiscalização vai sim, vai bater. Porque se cair esse prédio, quem vai ser o responsável? Não vai ter nenhum responsável? Então, realmente faz sentido mesmo, porque como se trata de um lago, a gente acha que não dá nada, é um lago. Mas, realmente, tudo que ele falou faz sentido, e tudo que ele falou a gente tem que acatar. E se isso acontecer num prédio, né, acho que eles não vão destruir o prédio. Vão embargar, pegar um engenheiro, ver se tá tudo ok, tá tudo ok e a obra continua. Acho que é mais ou menos isso, né, né? Se a gente tiver, ele vai rir. Isso, mesma coisa do lago. Então, quando ele deu os dias pra gente regularizar, fazer o pedido e tudo mais, acho que a partir do momento que você faz o pedido... É regularizar o papel, sabe? Isso, isso. É, então, tipo, ter um laudo, né? Ter um laudo de engenheiro, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora, chegando em Londrina, é procurar um engenheiro, um engenheiro ambiental, acho que é como o Renato conhece muita gente também. Até o pessoal, né? O próprio amigo nosso deve conhecer alguém. A gente procurar um engenheiro, aí sim fazer o negócio conforme pede a lei, né? Isso aí não é culpa nem nossa nem da lei, né? A gente faz o negócio sem gostar, na verdade. Igual pagar IPVA. Quem é que gosta de pagar IPVA? Ninguém, eu acho. Mas tem que pagar. É igual o negócio do lago. Ah, vai ter que pagar a taxa pra pouso... Tem que ir atrás, correr atrás e fazer. E também, com o nosso erro, poder ensinar outras pessoas também que querem fazer isso. É isso, molecada. Eu vou deixar os vídeos por aqui, agora é correr atrás do prejuízo. O cara deu 30 dias pra gente. O cara atendeu a gente super bem também, conversou dos erros que a gente tinha, conversou das responsabilidades que a gente ia ter se um dia aquele lago estourasse e ia pro carro do vizinho, que a gente não ia ter nenhum engenheiro responsável pra poder se responsabilizar. Então, o cara atendeu a nós bem, fez o trabalho dele. Eu acho que quanto a isso, não tem nem o que falar, tá ligado? Só tem que agradecer. Porque imagina esse negócio... Deus é bom também, né? Imagina se a gente estivesse com o lago cheio. Tá com o lago cheio, lá chega o fiscal, ah, não pode. Aí como é que faz? Esvazia o lago, mata os peixes, que ia estar cheio de peixe, que ia encher o lago, e aí eu vou colocar peixe, meu amigo. Às vezes o produto nem assentou ainda, né? O selatanque. Imagina, coloca todo o produto lá, o selatanque, aí depois tem que esvaziar o lago. Aí é mais dor de cabeça, não sei também se é gerar uma multa, não sei como é que é. Ali, graças a Deus, como só tá no buraco, só tá no escavado, a água que tava ali, que vocês viram, a água da chuva, como qualquer poça d'água. Então é isso, vamos procurar agora, com o retorno de prejuízo, gastar mais, né? Já gastou quase 50 mil nesse lago aí, sem nem eu mesmo encher a água dele. Então é isso, tamo junto, valeu, é nóis e... Tchau, tchau.